arquivos essas camadas vamos juntar tudo através de um merge então eu juntei aqui todas as camadas agora eu vou criar logo aqui abaixo dessa camada um layer em branco, ainda com essa seleção ativada vamos pressionar o atalho Alt Delete então vejam que vai criar aqui uma área selecionada com essa pintura nessa cor, vamos deixar ela 100% escuro, preto agora sim, pintamos aqui com a cor escura juntamos os dois objetos, antes disso, inclusive eu vou fazer aqui mais um Ctrl J para duplicar essa camada de cima aqui vamos tirar aqui agora de cima, só para vocês verem como que ficou, temos esse efeito aqui de padrão, podemos juntar os dois objetos aqui ou as duas camadas para selecionar essa camada aqui eu vou pressionar o botão Alt e clicar sobre esse layer então o botão Alt, aliás, ou Ctrl vai selecionar aqui esse layer o Alt ele dá um zoom aqui sobre a área então o botão Ctrl vai selecionar botão C de crop de cortar botão Enter e Enter novamente então temos aqui o nosso segundo padrão mais uma vez, vamos selecionar tudo vamos lá em Image ou Edit Define Pattern e vamos criar aqui o padrão pode ser padrão sem um acento padrão underline 2 então temos o nosso segundo padrão vamos voltar lá no nosso shape e agora eu vou aplicar esse segundo padrão clicando aqui no Pattern vamos trocar o padrão agora para o próximo e vou deixar um pouquinho maior também aqui no Size então em Size eu vou deixar em 5 mais ou menos 5 ou 8 só para a gente poder aproximar aqui e ver o padrão acontecendo no chinelo o nosso último padrão para fechar essa videoaula é o padrão da Correia esse padrão aqui é mais simples então vamos lá mais uma vez Ctrl N criamos um documento de 2048 por 2048 tamanho bem grande aqui para a gente poder começar 72 DPI de profundidade e fundo branco copiamos o chinelo mais uma vez agora eu posso pegar essa mesma imagem da primeira pegamos aqui esse padrão selecionando aqui e aplicando o Ctrl J deletamos a imagem de fundo rotacionamos esse padrão Ctrl T aqui com a ferramenta seleção vamos selecionar o padrão Ctrl T rotacionamos aqui na horizontal vou puxar uma régua só para ver se está certinho não precisa ser perfeito né mas tem que aproximar e Enter para poder confirmar a transformação botão Z para tirar o zoom Ctrl T e transformamos aqui o tamanho dessa imagem posso deixar aqui um pouquinho maior e agora vamos criar esse padrão como eu falei para vocês esse padrão é um pouquinho mais fácil então vamos pegar aqui esse objeto que seria um retângulo com as bordas arredondadas né ou levemente arredondadas vou fazer o preenchimento aqui com a cor escuro vamos tirar o stroke da borda copiamos isso aqui com o atalho Alt vamos copiar mais uma vez aliás aqui no caso não precisa nem copiar eu posso fazer só aqui por cima mesmo com a mesma medida mas vou fazer um pouquinho maior agora sim rotacionamos aqui com Ctrl T e rotacionamos 90 graus pressionando o botão Shift e Enter para confirmar a transformação posiciono aqui vamos posicionar o segundo elemento aqui também para poder transformar aqui o tamanho nós temos que selecionar com a ferramenta Pentool e o botão Ctrl então selecionei aqui essas bolinhas vamos mover para cima até que ela entre dentro aqui dessa área né e temos aqui o nosso padrão isso aqui é claro se você tiver mais tempo aqui é importante que você dê mais tempo aqui de atenção para essa etapa né que é uma etapa importante de qualquer construção 3D eu por exemplo eu costumo gastar bastante tempo nessa etapa mas aqui já está bom vamos juntar agora os nossos shapes Ctrl E para poder unificar todos eles Ctrl T para rotacioná-los vou rotacionar aqui mais ou menos 45 graus escalonamos aqui para poder posicionar aqui acima do padrão observem que não ficou perfeito né mas vocês podem voltar aqui e editar se for o caso pode deixar aqui um pouquinho menor ou maior né isso aí vai de cada um é claro mas como eu falei aqui para a videoaula nós temos que ser bastante diretos ao ponto então não vou editar demais aqui é só deixar aqui no aproximado mesmo aqui está bom bom temos o nosso primeiro padrão a partir desse momento é só clicar duas vezes na área vazia adicionar o stroke que nós vimos na aula anterior né fazemos aqui a o nosso color overlay com a cor branco vamos copiar esse padrão aqui antes de copiarmos inclusive eu vou já aumentar aqui todas as duas imagens tanto a imagem de fundo quanto o padrão vamos deixar bem maior vou deixar aqui bem maior mesmo aqui está bom observem que o nosso stroke ficou pequeno então clico duas vezes nele mais uma vez e aumentamos o size o tamanho para que fique maior né agora está bom convertemos isso aqui como um smart object vamos copiar aqui pressionando o atalho ctrl j ctrl t de transformação movemos isso aqui para cima pressionando o botão shift e o botão de seta para cima do teclado até aqui mais ou menos está bom não precisa ficar em cima exatamente mas tem que aproximar pelo menos né vou deixar mais ou menos aqui nessa distância já que a imagem é uma perspectiva não podemos confiar 100% na imagem e mais uma vez ctrl shift t ctrl j aliás para duplicar ctrl t e movemos esse padrão aqui mais para cima então vou deixar aqui mais ou menos na mesma distância clicamos em enter para poder confirmar vamos juntar todos esses layers aqui só que antes eu já vou duplicar ctrl j ctrl t e flip na horizontal posiciono aqui do lado primeiro mais ou menos nessa distância puxamos aqui um pouquinho para baixo ok vamos fazer esses padrões aqui também já vou aproveitar para fazê-los vou fazer aqui mais arredondado de 10 eu vou colocar 20 pixels vamos deixar aqui mais ou menos desse tamanho fazemos aqui só um detalhezinho só para deixar diferente esse padrão não fique tão retangular eu vou apagar esses pontinhos aqui clicando com a ferramenta pen tool é simplesmente apagando aqui os pontinhos ok agora aqui eu acabei tirando quase tudo vamos fazer o preenchimento aqui agora com a ferramenta pen tool vamos preencher aqui com a cor e deixar a borda como zero rotacionamos nesse caso eu vou copiar o estilo aqui que nós adicionamos nesse objeto anterior vou só clicar aqui duas vezes vamos adicionar o mesmo inner no caso inner stroke no color overlay vou deixar como branco perfeito aqui eu vou aumentar um pouquinho esse shape acho que ele ficou pequeno aqui nessa ponta aumentamos um pouquinho com o control pressionado está bom aqui e mais uma vez vamos utilizar o atalho de cópias então vamos fazer aqui um control j control t antes disso aliás vou apagar aqui só para mostrar um detalhe para vocês vou deixar aqui com a cor amarelo nesse layer e agora sim control j control t vamos duplicar aqui para baixo na mesma distância e enter agora o atalho é control shift alt e t várias vezes aqui até duplicar a quantidade que precisamos para esse tipo de objeto juntamos todos eles com merge já vamos fazer aqui um control e para juntar todos eles vamos duplicar novamente control j e vamos mover para o lado aqui então movemos para o lado e temos aqui mais uma sequência ou mais um padrão juntamos todos esses objetos agora com o control e para dar esse merge para juntar tudo e nesse padrão aqui que eu quero mostrar para vocês mais um detalhe importante mais uma vez nós vamos fazer o uso da ferramenta offset só que agora eu tenho que manter esse backup aqui então control j para duplicar esse documento ou esse layer vamos lá em offset e vamos aplicar o offset aqui na horizontal e na vertical nesse caso só na vertical tá bom o horizontal posso deixar como zero e vamos aplicar o offset na vertical somente então vamos deixar aqui um offset pela metade de 1024 nós recordamos que é a metade do valor do documento e agora eu pego esses objetos aqui de baixo vamos duplicar então selecionei control j duplicamos somente essa parte de baixo aqui vamos aproximar um pouquinho mais para ver temos somente essa parte de baixo aqui na parte de cima nesse layer anterior eu vou apagar a parte de baixo já que ela foi duplicada então selecionei e apaguei control d para poder tirar a seleção e visualizamos mais uma vez aqui o layer de cima agora aproximamos aqui os dois layers até encostar os dois para fazer aqui o efeito de continuação e vou apagar esses pontinhos de lado aqui com a ferramenta laço eu vou pegar esses pontinhos aqui que estão duplicados lacei e deletei faço o mesmo aqui do outro lado lacei e deletei então control d mais uma vez observem que eu deletei aqui uma parte que não era para remover então fazemos aqui um control shift z ou control z aqui no caso do photoshop e agora eu vou selecionar com a ferramenta retângulo para não ter esse perigo selecionar alguma coisa a mais então deletamos selecionamos e deletamos e temos aqui mais um padrão aqui só para disfarçar um pouquinho vocês podem selecionar essa parte aqui selecionar aqui em cima ou descer um pouquinho mesma coisa aqui do lado selecionamos e com a ferramenta move e clicando com a seta do mouse podemos mover aqui pegou um pedacinho aqui da parte de baixo vamos fazer a seleção novamente agora sim movemos para baixo aqui e temos aqui uma distribuição melhor para finalizar essa repetição vamos juntar aqui os dois layers as duas camadas transformar vamos deixar aqui um um pouquinho maior então seleciona a camada e transformamos no control t aqui quando eu tento transformar veja que ele está selecionando só a área que já estava selecionada então control d para tirar a seleção agora sim control t vamos aumentar a seleção aqui do nosso documento aqui eu vou deixar bem aqui em cima tá bom selecionamos a parte de baixo aqui com a régua e criamos aqui a seleção com a ferramenta retângulo para finalizar botão c de crop e recortamos aqui o documento para que fique nesse tamanho e agora invertemos o fundo com control i mais um padrão criado agora vamos selecionar aqui então todo o documento vamos lá em edit vamos aqui em define pattern e vamos colocar como padrão 3 clicamos em ok no padrão 3 ele não se aplica ao solado mas se aplica à tira então vamos supor que eu tivesse aqui uma tira bem aqui ao lado do chinelo eu posso clicar duas vezes adicionar um padrão e nesse padrão nós vamos aplicar aquele padrão que nós vimos anteriormente aqui no size ou no tamanho vou deixar um pouquinho maior vou ter que ajustar aqui para 8 pixels ou 9 aqui está bom vou tentar centralizar o padrão aqui com a ferramenta move e temos mais um padrão bom pessoal é isso espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula uma videoaula acredito eu que bem completa sobre padrões só um detalhe esse padrão aqui ele não saiu correto observem que aqui por algum motivo não saiu correto então volto aqui no meu documento posso juntar tudo com um ctrl e aqui ou inclusive eu vou deletar só essas partes de cima aqui para não ficar muito confuso vamos duplicar aqui o padrão mais uma vez só para conferir o que está acontecendo botão c aumentamos aqui a distância do nosso padrão vamos movimentar a parte de baixo aqui para cima vamos deixar aqui o início com o fim e observem que realmente o padrão não está encaixando então eu vou posicionar o padrão aqui na área correta vai ser mais ou menos aqui vamos descer aqui com o botão de seta do teclado descer aqui mais ou menos até a área correta vai ser mais ou menos aqui e agora eu posso inclusive vamos marcar aqui a altura correta vamos pegar a ferramenta de régua mais uma vez vejam que o padrão ele vai finalizar nessa altura aqui aqui embaixo eu não sei se vocês estão percebendo mas essas formas aqui do lado também não estão repetindo então vamos fazer aqui só essa correção para não ficar não ficar errado aqui o nosso padrão então selecionamos mais uma vez com a ferramenta retângulo vamos duplicar aqui ou simplesmente recortar aqui o nosso padrão com o crop aqui está bom e agora eu vou fazer aqui o seguinte vamos mover essas pecinhas aqui para cima um pouquinho vou selecionar todas elas com a ferramenta de seleção retangular movemos somente esses padrões aqui para cima vou deixar aqui mais ou menos aqui uma continuação clicamos em ok não precisa nesse caso vou apagar esse padrão aqui de baixo vamos apagar aqui os dois lados aqui eu vou selecionar dois padrões aqui ctrl j ctrl t e movimentamos eles para baixo só para a gente poder distribuir melhor aqui os padrões vamos fazer aqui o seguinte eu tenho que pegar a ferramenta de laço mover esse padrão ou essa parte do padrão aqui para cima ajustar a distância aqui inclusive eu vou fazer de uma forma mais abrupta vamos fazer o seguinte vamos deletar todos esses padrões aqui dos dois lados ctrl d ctrl j ctrl t vamos mover esse aqui para cima que eu vou deixar aqui mais ou menos nessa direção nessa distância aqui ok ctrl shift t e aqui está bom então temos aí mais uma vez o nosso padrão seleciono vamos criar agora um outro padrão só para comparar os dois vamos colocar aqui como padrão 0 4 já criamos o 0 3 no vídeo anterior voltamos aqui no shape mais uma vez eu vou trocar o pattern para o novo padrão que nós criamos então trocamos o padrão clicamos em ok e observem que agora sim está correto então a continuação do padrão aqui na vertical está perfeita bom pessoal é isso como eu já falei anteriormente vamos repetir aqui mais uma vez espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo se você gostou já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal clicando logo aqui abaixo no botão inscrever-se ative as notificações e deixe aquele apoio através do seu like no mais eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos